Falando de Saúde E a GESA chegando com mais uma dica de saúde no trabalho. Hoje a gente vai falar sobre os acidentes de trabalho. Catiane, você mais uma vez aqui no Falando de Saúde, o que é considerado acidente de trabalho? Acidente de trabalho é aquele que acontece quando o colaborador está exercendo atividade aqui dentro da empresa, né? Então, a gente está hoje há 57 dias sem acidente de trabalho. O nosso recorde foi 207 dias, né, que nós conseguimos. E há 57 dias, 100 colaboradores acidentados. E como é que funciona o acidente de trajeto? Porque muitas pessoas acham que o acidente de trabalho é só aqui dentro da empresa. O funcionário está protegido também até chegar em casa, né? O acidente de trajeto, explica um pouquinho o que é para as pessoas. Então, o acidente de trajeto é o acidente que acontece no percurso de ida e vinda do colaborador à sua residência e ao seu trabalho. Caso aconteça algum tipo de acidente nesse trajeto de ida e volta para casa ou do trabalho, o colaborador tem que fazer uma abertura do boletim de ocorrência para ser caracterizado o acidente de trajeto. Junto com esse número do boletim de ocorrência, a gente faz o acionamento com o INSS para fazer a abertura da CATE. Então, todo colaborador que tiver algum problema nesse trânsito, tipo acontecer um acidente que a gente está em rodovia, ele tem que lembrar que é obrigatório fazer o boletim de ocorrência para caracterizar o acidente de trajeto. Tem que documentar esse fato. Tem que documentar. Catiane, as pessoas falam muito de acidente de trabalho e pouco dos EPIs, que são muito importantes para a gente prevenir contra os acidentes de trabalho. Explica o que são os EPIs. Os EPIs são os equipamentos de proteções individuais que cada colaborador tem que utilizar de acordo com a sua função. Então, nós temos o soldador que ele usa o avental, usa o mangote, usa a perneira, usa a máscara de solda, máscara descartável. Isso tudo ele utiliza para prevenir também a saúde dele. Por quê? Quando o colaborador entra, ele faz uma bateria de exames, certo? Então, esses exames são para verificar se não teve nenhum problema. E serve também para proteger de acidentar, amenizar o risco de acidente também. E o acidente de trabalho só é considerado acidente de trabalho se ele estiver utilizando o EPI, mesmo assim, acontecer esse acidente. Se ele não estiver utilizando, ele não pode reclamar, né? Ele não pode reclamar, porque ele é orientado, ele é treinado para estar utilizando o equipamento de proteção dele. Então, se não tiver, não tem como, né? E a gente sabe que a AGESA, além de ter essa preocupação de acompanhar aqui o colaborador para ver se está utilizando esse EPI, cobrar mesmo essa utilização, fornecer esses EPIs, também acompanha na hora do acidente, né? Acompanha essa vida familiar dele após o acidente. Isso, nós acompanhamos o colaborador quando ele se acidenta, nós fazemos todo o acompanhamento durante o afastamento dele, levamos para o médico, acompanhamos a família, fornecemos medicamentos, então a gente tem toda uma preocupação com o social do colaborador também. É isso mesmo, a gente percebe aqui na AGESA, colaborador tem uma atitude toda diferente do que um colaborador de uma empresa qualquer. A gente acompanhou nos programas passados a CIPAT aqui e a gente viu um dos colaboradores mais antigos, o Batista, o motorista, falando com tanto carinho aqui da empresa, não é à toa, né, gente? É porque a empresa realmente proporciona uma saúde para o trabalhador, né, Catiana? É verdade, a gente se preocupa muito, porque o colaborador é a base principal da empresa, né? Sem ele não existe empresa, não tem como fazer a produção que a gente precisa. É isso aí, não é à toa que a AGESA está há 30 anos em Araguari, e agora fazendo parte aqui do nosso Falando de Saúde, vão trazer muito mais dicas nos próximos programas. Espero que a AGESA vai trazer mais coisa boa. Continua assistindo o nosso Falando de Saúde. Falando de Saúde.